Oi galera do Youtube Aqui vem a ver mais um vídeo E hoje eu vou mostrar a minha coleção De carros, né Não toda, um pouco, tá Porque se não vir já vou ficar muito comprido, né E Aqui são os primeiros que eu vou mostrar Então aqui estão eles Eu já vi esse vídeo De... disso aqui, né Na minha coleção, nisso aqui Eu tive que excluir Porque ficou muito comprido Né, eu tive que excluir Então Então, eu não vou ficar falando O nome de todos, porque E mostrando eles Vocês vão ver eles todos de uma vez Porque se não o vídeo vai ficar muito comprido Aqui uma caminhada de Chifrolet Um monte de chifrolet Aqui é um dos meus Os calços preferidos Aqui da minha Da minha coleção, né E aí, galera Aquele Fórmula 1 Que eu até apresentei pra vocês Em um vídeo Eu não fiz um vídeo Abrindo Porque, galera Foi um pouquinho complicado De tirar ele da caixa, tá Tinha muita arame E tal A gente Precisava das mãos pra tirar, tá Então Por isso que eu não fiz vídeo gravando Mas aí Tão tudo Que tá aqui A Fórmula 1 Tirei da caixa Né Eu tirei E aqui o Camaro, galera O Camaro, mano O Camaro aqui Bem da hora O Camaro aqui É uma coisa fora de série Que é uma coisa fora de série Um pouquinho Sujo Mas desgastado Faz tempo, né A maioria desses carros Que fazia muito tempo Que eu tenho, tá E, galera Não tem apenas carros Assim De Assim Tipo Também tem Uma queen, né do filme carros né que os personagens que eu tenho do filme carros eu tenho por eles fazem parte da minha coleção tá eu também tenho carros do filme carros e uma cunha aqui galera uma cunha ele é de controle o outro é isso controle estragou eu fiquei com uma cunha só para brincar assim né e que deu fusca galera fica muito bem muito legal eu não vou mostrar todos como eu já disse só vou mostrar alguns busca que ele abre com a pôr ele o busque é bem importante porque ele é único carro da coleção que abre capô nem aqui e ele abre as portas a maioria dos carros aqui que são assim dessa coisa assim miniatura né como os caminhões que a maioria deles abrir as portas e são fricção a maioria deles a maioria desses carros assim opção é miniatura nem certo mais assim com se fosse aqui o fosca vermelho o pneu ali dentro eu não consigo ver muito bem mas dá pra ver né oitano tem um aqui pra não cair né agora aqui porque não tem outro lugar tá quer dizer não que tem outro lugar que eu quis botar aqui e que são as bandeiras que sabem que sabem que também a galera também rolado aqui e também são da do conjunto né do conjunto de fórmula 1 e tinha outro par de bandeiras galera que eu não achei tinha outra tinha outra tinha outras bandeiras que eu não achei tinha duas chance aqui tem essas duas e mais outras duas que eu não achei tá e e vários e vários carros e tem uma coisa pequena vou pegar aqui o papai eu acho que deu uma coisa que deu uma coisa chamada é uma coleção chamada microtifters oi sim que a do carro dessa coleção tem essa bola aqui embaixo ele veio com o lançador ele vem com o lançador só que eu não acho que eu não vou falar tão alto nesse vídeo porque eu não vou falar muito alto nesse vídeo porque de manhã e tem gente dormindo aqui em casa né mas aí é o único horário de silêncio né e eu tenho mais um carro dessa coleção do macrotifters um é um verde meio asusado que eu também não achei a galera é a gente não as coisas que às vezes eu acho que é muito da hora mano que também é uma coisa muito show mano olha só que galera olha só que mano isso que é um brinquedo muito da hora né e se uma luz né quando aproveita eu sei uma luz mas e tem assim o farol aqui da frente né mas cara isso aqui mano é uma coisa muito legal mano muito legal um dos carros mais da hora opa caiu um município dos carros mais da hora da minha coleção aqui né o santana o meu vô que mora lá em cachoeira do sul ele tem um santana mas não de brinquedo que é um santana de verdade né enfim santana que era do meu pai e ele deu pra mim né esse santana aqui aqui é uma eu acho que é uma ferrada isso aqui mano e ali galera é um kit de pintar né que é o kit pintar dos carros que não achei todas essas peças desse kit como tá tem cinquenta e duas peças né ali outras coisas ali que não são da minha coleção de carros e aqui tem mais alguns carros meus galera aqui é a prateleira eu não vou botar os outros aí eu esqueci de botar eu não botei eles ali porque não deu espaço tá e aqui é uma eu vou botar um primeiro que é uma moto galera uma moto preta muito show muito show olha só mano olha não tá quebrada nem nada tá toda boa mano aqui é uma ferrari uma ferrari laranja que essa aqui é um dos únicos essa aqui ela não abre as portas nem nada nem a fricção nem nada ela só anda mesmo e essa daqui também ela só anda também não ferrada não esse aqui é o carro que eu menos gosto da minha coleção mas eu deixo ele aqui porque eu achei muito legal então galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado ah galera esqueci de mostrar uma coisa isso aqui é aquele trator de brinquedo né que eu até mostrei pra vocês no vídeo né aquele trator de brinquedo antigo né que eu até mostrei no vídeo mas eu vou mostrar de novo porque faz parte da minha coleção né ele é a fórmula 1 né que eu já apresentei como eu já disse também enrolado é isso desculpa pela demora aí pessoal pois vídeo um pouquinho longo mas foi por esse motivo aqui né gente e essa caminhonete aqui eu também apresentei ela em um vídeo né mas ela também faz parte da minha coleção né tudo que é carro faz parte da minha coleção é isso tchau gente é isso tchau gente